Vem, vem delícia, vem, vem delícia Mexe que mexe, remexe, rebola, rebola com malícia Vem, vem delícia, vem, vem delícia Bola, rebola, remexe, rebola, rebola com malícia MC Tiozinho Na fita, é uma bola Na balada, quando chega, sobra ela Vem cá, minha delícia, mostrar para a galera Tudo aquilo que tu sabe A rapense, vem o V, MC Delícia Cadê você? Tô aqui pra mexer, tô aqui pra rebolar Pede que eu faço o que você manda Então tô aqui pra mexer, tô aqui pra rebolar Pede que eu faço o que você manda Então rebola pra mim Então rebola pra mim Rebola, 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 rebola assim Mexe, bem gostosinho Empina devagarinho Mexe, tu mexe, remexe, remexe, remexe No tiozinho Faço que faço gostoso Empina daquele jeitinho Empina daquele jeitinho Mas pede que pede gostoso Pede de novo o tiozinho Faço que faço gostoso Empina daquele jeitinho Mas pede que pede gostoso Pede de novo o tiozinho Cala a bala, na balada Quando chega, sobra ela Vem cá, minha delícia, mostrar para a galera Tudo aquilo que tu sabe A rapazinha Vem o ver Tem-se, tem-se Cadê você? Tô aqui pra mexer Tô aqui pra rebolar Pede que eu faço o que você manda Então tô aqui pra mexer Tô aqui pra rebolar Pede que eu faço o que você manda Então rebola pra mim Então rebola assim Bola que bola Rebola, rebola, rebola Rebola pra mim Mexe bem gostosinho Empina só pro tiozinho Mexe, 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 remexe, remexe Devagarinho Se liga no requebrado Se liga nesse gingado Seu a bala, galera Eu jogo na cara Tipo Pantera Se liga no requebrado Se liga nesse gingado Seu a bala, galera Eu jogo na cara Tipo Pantera Femice e delícia Sou eu Já é